Música Policiais em patrulha na rua 4 no bairro Conforto prenderam Rômulo Ramos da Silva, 22 anos, com 60 trouxinhas de maconha escondida no seu capacete. O cabeçudo ainda ofereceu 5 mil reais para a polícia para não ser preso. Mas não teve jeito. O indivíduo foi conduzido a 93 Delegacia de Polícia e autuado no artigo 33 em corrupção ativa. Os ingressos do Rock in Rio esgotaram e você não tem o seu? É, agora ou você corre para as bancas ou vai ficar de fora. Compre já sua Raspadinha Rock in Rio e concorra a ingressos para o festival. Ainda tem 30 carros, são 20 chances de ganhar e mais de 9 milhões em prêmios. É só confirmar os seus números da sorte. Raspadinha Rock in Rio, para quem gosta de música e de ganhar. Acesse raspadinha.com.br para mais informações. Um produto Loterge.